Opa! Aqui na Vajota dos Machados, Fazenda Santo Isídio, mostrar essas coisas bonitas, que a gente fica encantado aqui no sertão. Esta casa, uma das remanescentes, muito bonita, muito vistosa. Aqui pertenceu ao saudoso Josué Machado. E a família ainda resiste aqui morando nesta casa, o seu Edivar. Olha aí como a gente vê tanta coisa boa aqui nesta casa. É um povo trabalhador. As coisas antigas a gente fica encantado, né? É tão bom a gente mostrar as coisas antigas do sertão. Olha aí o design. No sertão se faz um trabalho desse aqui, ó. Olha, Fazenda Santo Isídio. Vamos mostrar aqui devagarinho. Mostrar essa coisa. Pedir aqui a permissão, meu amigo. Edivar, fica aqui conosco, né? Só um pouquinho aqui desta casa. Valorosa aqui no sertão da Vajota dos Machados. Só tem uma coisa, não gostando de cair. No inverno, ninguém tá muito sossegado. Fazia, ativa. Bom dia, senhor Edivar. Opa, que beleza, né? A senhora morando aqui. A senhora é satisfeita com a morada aqui? Não. Eu não sou satisfeita porque ela não enverra ninguém para se sossegar. Viu? Ela já tá muito deteriorada, essa casinha, não tá? É, tá com 47 anos que eu moro aqui. Mas a minha amiga não vê não. Me diga uma coisa, aqui mora muita gente, nessa casa? Hoje já tá morando mais dois, porque não tem mais ninguém. Ah, eu sei. Mas a vizinhança aqui não tem muita gente, né? Tem. Isso é bom. Meus filhos. Que beleza. A família da senhora é grande, né? A família do meu. Não precisa ser quatro. Eu sei. Não, mas o Sobral, dois, três, mora aqui. Pois tá certo. Pois eu fico feliz aqui em estar sendo recebido aqui por vocês. Quero desejar muita saúde, muita paz a vocês. Muita tranquilidade e que Deus nos abençoe a nós todos, viu? E vocês também, Deus leve, abençoe, Deus guarde, Deus protege, Deus solta a doença que tava de cima aí. Com certeza. Porque saia azuis na causa, né? Com certeza. Pois muito obrigado pela atenção e pela acolhida. As paredes estão machucadas, viu? A gente cai, é velha, muito velha mesmo. Alça demais. Alça. E o agente manda, o agente manda, o agente manda, o agente manda, o agente manda repelhar quando o agente vem lá e vem tudo. Ixi, é. Se você ver aqui é cheio de razia no chão, agora estamos serenos. Ixi, é, pois tá bom. A alegria que eu tenho no real, porque no real eu não tenho nada molhado, mas no inverno, coitado. A casa tá, é realmente as paredes tudo molhado, tudo charucado, né? A condição, né, de ajeitar, não tem, o que tem que fazer? É. Pra fazer o que tá personal, dá pra comer e remédio. Eu sei, a vida é difícil e quando a gente fica no velho vai aparecendo remédio, vai aparecendo mil coisas pra se fazer, né? Eu tô no remédio de seiscentos reais do coração. É. Alveirado do coração. É isso. Mais uma vez mostrar aqui essa fazenda, Santo Isídio, aqui no sertão da Vajota dos Machados. Abraço a todos e muito bom dia.